Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá, vamos lá A solução perfeita no caminho A solução perfeita no caminho Dizendo que a lei está MUA A solução perfeita no seu governo Pensando que o mundo L uso praying Música eu disse que era o amigável é sempre o meu nome era Lyon eu falo que eu estava ali eu estou a ver naturel sem filtros sem maquillagem eu não sei o que é eu estou a ver o inspiração na galo o dia sou eu vou te mostrar eu te mostrar eu te mostrar te mostrar te mostrar Temos que fazer uma coisa só que eu não quero fazer uma coisa que eu não quero fazer. que estão na sala E vila Este é o que você coloca minha video меня fica bem enquoutu Minha foto é muito qualitinha se vê no pavidez Mas, não é só você está em maquiagem Eu não sei mas que você tem Mas, caméras mambaram Boa, 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 boa Vê, aqui, vô, te amo, salyma Feliz Question skipa O que é isso? Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. E aqui não, para a minha vida, a minha vida, a minha vida 날 Emarsão, como você pode deixar esse chez unanimidade Porque a minha vida seré bem no final Na tua vida eu meroar Na tua vida eu meroar Pra eu meroar Mãe de Deus 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?